Estou numa aventura. Espero que eu não seja pego assim. Eu sou o Lázaro Fico. Estou na mata. Cair. Quase cair. Olha a favela. Gente, eu não ia voltar. Eu sou o Lázaro Fico. Estou aqui. Eu vou voltar. Estou bem que ninguém me viu. Estou bem de costa. Estou bem que ninguém me viu. Estou bem de costa. Estou bem de costa. Estou bem de costa. Estou bem de costa. Estou muito bem de costa. Estou bem de Pedr minchão. Blabl просто. Um beijo, meu cara. Estou bem de costa.